Marcelão, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus em fase de crescimento, né? Rodrigues, o nosso breve show continua conosco, ali na mesa de som, comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais, a partir de agora, eu, Ricardo Alexandre Jabuticaba, peço a sua autorização, a sua permissão, licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, inclusive aí no seu carro, você que está no trânsito, dando uma carona pra Rádio Mais, com licença, a partir de agora, tem no plantão da Mais, Mais, o jornalismo de verdade, com credibilidade. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha a condução, dezessete horas com trinta e quatro minutinhos, agora em Curitiba, dezessete com trinta e quatro na capital paranaense. Boa tarde pra você, meu amigo, que está em Curitiba, você minha amiga, que está em Curitiba, na região metropolitana, muito boa tarde pra você que está no litoral do estado do Paraná, você que está no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, viu? Obrigado pela audiência de sempre, obrigado por você estar conosco, afinal de contas, quem faz esse programa ser um sucesso absoluto, primeiro lugar em audiência, com certeza é você, que está aí do outro lado do rádio, nos acompanhando todos os dias. Eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, e a partir de agora, junto com toda a nossa equipe de trabalho, nós vamos trazer pra você aqui, ó, a notícia, a informação, está entrando no ar, mais uma edição do Plantão da Mais, o jornalismo de verdade, com credibilidade. E aqui, ó, sempre falando a verdade, doa a quem doer. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha a condução, dezessete horas com trinta e seis minutinhos, agora em Curitiba, dezessete com trinta e seis, na capital do estado do Paraná, e daqui a pouquinho, você acompanha aqui no programa, Plantão da Mais, plantão da Mais, edição desta sexta-feira, dia treze de maio do ano de dois mil e dezesseis, pacote misterioso, deixado por ciclista no Colégio Estadual do Paraná, leva o esquadrão antibombas da Polícia Militar até o local. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais, e ainda, Operação Policial, prende policiais militares, que teriam matado para vingar morte de companheiro de farda, em Londrina, no norte paranaense. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, e ainda, dupla é presa suspeita de roubo contra a loja de celulares. Outras cinco pessoas foram parar na delegacia por terem comprado os produtos roubados. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais, dentro do programa Plantão da Mais, edição desta sexta-feira. E você acompanha também, daqui a pouquinho, jovem morre após inalar gás encontrado em Isqueiros, no interior do estado do Paraná. E ainda, polícia prende suspeito de matar homem durante roubo de motocicleta em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui no Plantão da Mais. E ainda, homem tenta assaltar loja de sapatos com arma de paintball, e acaba detido por vendedor. Foi no centro de Curitiba, e a população deu uma sacudida no pó do malandro. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui no Plantão da Mais. E você acompanha também, incêndio atinge casa de madeira, e família corre para fugir das chamas. O incêndio foi registrado durante a tarde de hoje, na região do bairro Alto, em nossa capital. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, e eu vou trazer pra você também, uma matéria aqui, olha, que realmente merece que a gente dê uma comentada, que a gente dê uma analisada, viu? Homens do SEAT, os gloriosos homens do Corpo de Bombeiros, foram agredidos durante a madrugada de hoje, durante um atendimento ao local de acidente. Dois idiotas, dois retardados, dois babacas, que acompanhavam o trabalho dos homens do SEAT, discutiram com os socorristas, e partiram pra cima dos socorristas na agressão física e verbal. Daqui a pouco, eu conto pra você como é que terminou essa história. Daqui a pouco, os detalhes aqui no programa Plantão da Mais, e você acompanha também, pedestre atrevidar, tenta atravessar a BR-277 em local impróprio, e acaba sendo atropelado em frente ao centro politécnico, ali na região do bairro do Jardim Botânico. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. E ainda, dono de comércio percebe aumento na conta de luz, e acaba descobrindo que o vizinho desempregado estava fazendo um gato no poste de luz que abastece o seu comércio. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você, aqui na sua Rádio Mais. Essas e outras nós vamos transformando em notícia, a partir de agora, dentro do programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Olha quando são 17 horas com 40 minutinhos, agora em Curitiba, 17 com 40 na capital do estado do Paraná, e nós vamos dar uma passadinha lá no Cinepar, né? O sistema meteorológico do estado do Paraná, vamos falar com o meteorologista de plantão, o nosso Lisandro Jacobsen, ele que tem informações com relação ao tempo e a temperatura. Curitiba hoje não tava tão frio, né? Tava até que agradável, tava gostoso, né? Mas já que tinha uma blusinha de leve aí, tava resolvendo o problema. Agora, durante a noite, já dá pra sentir, desde já, que o negócio vai entornar, viu? O caldo vai entornar, vai esfriar durante a noite. Quer ver só? Deixa eu perguntar a quem entende do assunto, o professor da matéria, o nosso Lisandro Jacobsen. Alô, Lisandro, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, Jair. Ô, Lisandro, me diz uma coisa, estou errado em dizer que a noite vai ser uma noite fria, não? É, não tá muito longe disso mesmo, a situação é pra declínio de temperatura, não é muito frio como a gente teve aí na outra semana, mas a temperatura vai baixando mesmo, vai diminuindo, fica, faz aquele friozinho, né, que a gente tá mais acostumado por aqui. Já estamos com 15 graus, a perspectiva é que na madrugada eu chegue aos 11 graus, aí na próxima madrugada, então, realmente a sensação de frio, ou a sensação térmica, vamos colocar melhor, é de valor um pouco abaixo dos termômetros. Por causa do vento, o vento fica um pouco mais gelado durante o período da noite, e aí a gente tem essa sensação de frio maior. Bom, nós tivemos hoje uma temperatura elevada em quantos graus, ô Lisandro? Olha, foi aos 18 graus, mas nos próximos dias a gente tem uma elevação um pouco maior, até porque o sol vai aparecer mais, amanhã já tem mais aberturas de sol na parte da tarde, e aí a temperatura encosta nos 20 graus. No domingo, mais sol ainda do que no sábado, e aí já passa do valor de 20 graus. Bom, essa previsão de sol pro final de semana, Lisandro, seria sol entre nuvens, é claro que se escondendo em alguma parte do dia? Ainda com bastante nebulosidade, o período da manhã praticamente fica quase todo ele com o céu nublado. E aí mais perto do meio dia que começa a ter essas aberturas de sol aqui na região da capital. Bom, só confirmando então com você a temperatura neste momento, nós temos 15 graus em Curitiba. Isso, agora 15 graus. No litoral do estado do Paraná? Litoral em torno dos 19. Em torno de 19 graus mais ou menos. Tá certo então, Lisandro Jacobsen, muito obrigado pela sua participação, uma excelente noite de sexta-feira, um maravilhoso final de semana a todos, viu? Obrigado, um abraço, bom fim de semana aos ouvintes. Um abraço pra você, tchau, tchau. Agora são 17h43 em Curitiba, 17h43, tem muita coisa pra gente comentar, tem muita coisa pra gente falar no programa Plantão da Mais, edição desta sexta-feira, viu? E eu quero a sua participação comigo, eu quero que você ligue pra cá no 4007-2663, 4007-2663 e também no 3058-1120, o nosso tradicional telefone, 3058-1120 pra você, viu? Pra você que quer mandar a sua mensagem de texto, o seu torpedinho no seu celular, quer mandar aí o seu WhatsApp pra cá, você pode clicar aí no seu celular, o 9283-1120, viu? 9283-1120, você pode participar conosco também, através do Facebook, Ricardo Alexandre Ojabuticaba, tá bom? Rádio Mais, AM 1120, também no seu computador, na sua internet, através do www.radiomais.am.br. Você tem aí várias opções para seguir aí a sua Rádio Mais, para ouvir a sua Rádio Mais e acompanhar aí o programa de maior audiência nesse horário, o programa Plantão da Mais, viu? O Plantão da Mais, que graças a Deus, dia após dia, vem aumentando a sua audiência em Curitiba, região metropolitana, em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil também, através da internet. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que nos acompanham diariamente das cinco e meia da tarde até as sete horas da noite, aqui na sua Rádio Mais, viu? Graças a vocês, o nosso programa, e quando eu digo nosso programa, é porque esse programa é meu, esse programa também é seu, viu? O nosso programa, a cada dia que passa, vem alcançando o índice maior de audiência, e com isso, nós temos aí que agradecer sempre a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui apresentando o Plantão da Mais, e é claro, agradecer a você, amigo e amiga ouvinte, que está do outro lado do rádio e que é realmente o verdadeiro motivo, né? A verdadeira ração de tanta audiência no programa Plantão da Mais. Muito obrigado mesmo, de coração. A partir de agora, nós seguimos até as sete da noite, falando a verdade, doa a quem doer. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Obrigado, Alexandre. Olha, agora são 17 horas com 45 minutinhos, 17 com 45, na capital do estado do Paraná, além, é claro, de falarmos aqui do setor policial, além de falarmos aqui do trânsito, nós vamos falar também da política, viu? Da política, presta atenção aqui, você tem noção de quantos cargos em comissão o governo federal tem disponível em todo o Brasil, não? Você tem noção, não? Você não faz nem ideia, Marcelo? Chuta o número aí. Uns 300. 300 o quê? Cargos, né? 300 cargos? Isso. Só 300? É, eu acho que é só 300 pra... Só pra você ter uma ideia, o ministro do Planejamento, Romero Juca, promete cortar, promete cortar, num curto e médio prazo, quatro mil cargos comissionados no governo federal. Nossa! Quatro mil cargos. Se ele promete cortar quatro mil cargos, é porque existe quatro mil ou bem mais de quatro mil. Diga outro número aí, Marcelo. O número, eu não sei, é... Agora, agora... Ele promete cortar quatro mil cargos. Aham. Quatro mil a gente já sabe que tem. Nossa. Quanto que você acha que tem? Então deve ter uns... Sete mil, com certeza. Quanto? Sete mil. Não quer dar uma subidinha? Oito. Oito. Oito mil? Oito mil. Então deixa eu falar pra você, Marcelo Rodrigues, senão eu vou ficar a noite inteira aqui, que você tá muito devagar nessa tua contagem, viu? O governo federal, o governo do PT, deixou como herança para o Brasil, nada mais, nada menos, do que cento e setenta mil cargos comissionados em todo o Brasil. São cargos que variam com salários de um mil setecentos e oitenta reais até vinte mil reais. cargos comissionados, filho. Presta atenção aqui no que papai tá dizendo. Cento e setenta mil cargos comissionados no Brasil inteiro. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Brasil. Olha o que a Dilma Rousseff, olha o que o governo do PT fez com o Brasil, gente. São cento e tantos, cento e setenta mil cargos comissionados no Brasil inteiro. Cargos que se elevam de um mil e setecentos e oitenta reais até vinte e três mil reais, até vinte mil reais. Que brincadeira é essa, gente? Pelo amor de Deus. E o ministro do Planejamento, Romero Jucá, afirmou a pouco que o ajuste da economia de curto e médio prazo é fundamental para o país voltar a crescer. E destacou que a política econômica será comandada pelos ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, com colaboração de todas as outras pastas. Romero Jucá cobrou equilíbrio fiscal e responsabilidade e disse que o presidente em exercício Michel Temer determinou que sejam revistas as estruturas de ministérios com a previsão em trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis de cortes de cerca de quatro mil cargos de comissões e outras formas de contratação sem o concurso público devido. Cortes corresponderão ao dobro do que o governo anterior disse que faria e não cumpriu. Muito pelo contrário, aumentando e muito o número de cargos dentro da pasta do governo federal. O ministro avaliou que a meta fiscal deve ser aprovada na próxima semana no parlamento com um déficit de 96 bilhões de reais. O novo ministro da Saúde e deputado federal licenciado Ricardo Barros do PMDB do Paraná, que foi o relator da proposta do orçamento, afirmou que o governo da presidente afastada, ou seja, o governo da presidente Dilma Rousseff, enviava corriqueiramente orçamentos com receitas superestimadas. Segundo ele, apesar da aprovação prevista da revisão da meta fiscal com o déficit de 96 bilhões, esse rombo certamente será revisto agora com o governo do Michel Tenner. Que coisa, hein, gente? 170 mil cargos comissionados em todo o Brasil. Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia, presta atenção aqui no que o Ricardo vai falar agora. O povo dos sem terras, os caras lá que ficam com a bandeira vermelha, dizendo que são agricultores, que precisam de terra pra plantar, que precisam de terra pra trabalhar, que precisam de terra pra sustentar a sua família, que precisam de terra pra isso, pra aquilo. Aquele bando desocupado, que alguns insistem em chamar de movimento sem terra, pra mim é movimento dos sem vergonhas. Não deveria ser MST, tinha que ser MSV, movimento dos sem vergonhas. E o cara que tem vergonha na cara, o cara que tem vergonha na cara, ele pega uma enxada, mas não é pra estar invadindo praça de pedágio, não é pra estar invadindo a propriedade alheia, ele pega a enxada e vai trabalhar, vai carpir um terreno, vai ganhar a vida honestamente. Só esses caras do MST, só eles, tem mais de 30 mil cargos à disposição. Isso tudo está sendo apurado, inclusive, nas investigações que estão sendo feitas e as próximas investigações que serão feitas. Escutem o que eu estou dizendo. Se vocês acham que já viram tudo com relação ao governo do PT, vocês não viram nada ainda. Tem muita coisa ainda pra explodir. Tem muita coisa pra explodir. A hora que a justiça começar a mexer nos cargos comissionados da presidente Dilma Rousseff, aí vocês vão ver o que é rombo no Brasil. Aí vocês vão dizer, meu Deus do céu, olha em quem que a gente estava confiando. Bom, o presidente em exercício, o presidente interino, o Michel Temer, assumiu agora, olha só, o presidente Michel Temer, assumiu agora a presidência da república. E ontem, ele fez um pronunciamento. Ontem ele fez um pronunciamento. E ele disse o seguinte, ele disse o seguinte, as coisas no Brasil vão mudar. Vocês não tenham dúvida. As coisas no Brasil vão mudar. Eu prometo fazer o que for possível para mudar a situação financeira do país num curto espaço de tempo. Mas pra isso, eu conto com os meus ministros, com as minhas bases, com os meus amigos e principalmente com a nação brasileira. Ora, presidente Michel Temer, a nação brasileira nunca deixou de estar ao lado do governo federal. E a prova disso são os bilhões e bilhões e bilhões de dólares que foram roubados do Brasil durante o governo do PT. Porque esses bilhões e bilhões e bilhões foram conquistados com o trabalho, com a seriedade, com o pagamento de impostos por parte do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro nunca deixou de estar ao lado do governo. Não vai ser ao lado do seu governo que o povo vai deixar de estar. Agora, o povo brasileiro, presidente Michel Temer, o povo brasileiro conta e muito com a sua honestidade, com a sua seriedade e com a sua firmeza para comandar o Brasil. O Michel Temer, o novo presidente brasileiro, falou sobre confiança durante a sua posse e durante o seu pronunciamento. Vamos ouvir. Em minha primeira palavra ao povo brasileiro, é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Confiança na recuperação da economia nacional. Rádio Mais! Além de confiança, o presidente em exercício, o presidente interino, o Michel Temer, falou também dos programas sociais. De acordo com ele, muitos dos programas sociais que hoje estão vigentes no Brasil vão ser mantidos, porque foram programas que funcionaram, que trouxeram um bom resultado. E se trouxeram um bom resultado, é sinal que deu certo para ajudar a população e por isso ele não vai cortar esses programas sociais. Vamos saber quais são? Ouça você. reafirmo e o faço em letras garrafais. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Além de falar dos projetos sociais que deram certo, o presidente da República, Michel Temer, também falou sobre as reformas políticas e também ministeriais. Vamos ouvir. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas. Não é? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Nós temos de organizar as bases do futuro. Muitas matérias estão em tramitação no Congresso Nacional. As reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo. Rádio Mais! E é claro que esse tempo é curto, presidente. Não é longo. O tempo é curto. O senhor tem um prazo para colocar o Brasil em ordem. Caso não o faça, o senhor também corre o risco de deixar a presidência da República. O presidente da República falou também sobre o juiz Sérgio Moro e, consequentemente, falou também sobre a Operação Lava Jato. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e como tal deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Além de falar da Operação Lava Jato, de falar do trabalho do juiz Sérgio Moro, o presidente da República também entrou num fator muito importante e hoje o mais lisado por toda a população e a classe política brasileira, a crise econômica. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica que tem levado ao aumento do desemprego e a perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Essas foram as palavras do presidente da República, Michel Temer, os trechos que mais chamaram a atenção durante o seu pronunciamento. O Luiz Inácio Lula da Silva também falou no dia de ontem e disse que se sente profundamente magoado, profundamente triste e sentindo-se também traído. Por quê? Porque tiraram da presidência da República uma mulher que foi eleita com o voto do povo. Foi escolhida pela maioria e ele disse que o governo do PT irá fazer de tudo para que a situação seja revertida e mais do que isso, para que o Temer também deixe o governo, já que ele era o vice, estaria no mesmo pacote, na mesma mala, na mesma bagagem que a presidente Dilma Rousseff. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Por favor, claro certo. Aqui, aqui os casos. vai fazer oposição, vai fazer oposição nesse governo teme. É provorado o presidente de Santana. O Lula não quis num primeiro momento conversar com a imprensa. Não é esse o trecho, não. Não é esse o trecho. Tem um outro trecho aí que o Lula fala, e fala claramente. Nós pegamos o trecho errado ali, pegamos apenas o trecho da confusão quando ele deixou ali a parte em que a Dilma Rousseff falava, a nação brasileira. Quando eles saíram, o Lula baixou a cabeça, não quis falar com a imprensa. Mas antes disso, ele já havia feito um pronunciamento, já havia gravado, inclusive, foi para a internet o pronunciamento dele, ele dizendo que se sentia traído, magoado, triste, por ter aí presenciado a Dilma Rousseff deixando a presidência da República. Não temos esse trecho, mas ele foi isso que ele disse ontem em Brasília. Nós temos sim o trecho onde o juiz Sérgio Moro fala com relação ao que está acontecendo no país e o que pode acontecer daqui para frente. Devemos continuar sendo intolerantes em relação a esses esquemas de corrupção sistêmica. Não para dirigir tanto ódio a pessoas que eventualmente recaem na tentação de cometer esse tipo de crime, mas no sentido de nós atuarmos para a resolução desse problema e que eles não voltem a acontecer. conquistas de certa maneira dos processos judiciais em relação a esses esquemas de corrupção sistêmica possam fazer com que isso permaneça no nosso passado e não mais no nosso futuro. Rádio Mais! Bom, o juiz Sérgio Moro disse aí que o que aconteceu lá atrás aconteceu. Agora é pensar no futuro e bola para frente. Muita coisa ainda tem para acontecer dentro do cenário político e principalmente na Justiça Federal que continua investigando e agora mais do que nunca porque os ministros que eram do governo da Dilma e que foram exonerados do cargo eles perdem o foro privilegiado. então aqueles que estavam sendo investigados pelo Supremo agora passam a ser investigados diretamente pelo juiz Sérgio Moro. E agora que você vai ver o que é merda no ventilador o que é abrir o buraco da privada e deixar a merda escorrer porque a maioria dos ministros da Dilma estão na lista da Lava Jato a maioria dos ministros da Dilma estão nas garras do reserva moral estão nas garras daquele que tem seriedade e competência para julgar a operação Lava Jato que é o juiz Sérgio Moro. E quando esses ministros caírem nas garras do juiz Sérgio Moro quando eles caírem nas garras do japoneizinho da federal e toda a sua a sua a sua a sua a sua equipe de policiais federais você pode ter certeza absoluta eles vão abrir a boca os ex-ministros da Dilma vão abrir a boca vão falar vão delatar e aí então é que você vai se assustar com o que você vai ouvir a respeito do governo do PT se você pensa que você já viu tudo você ainda não viu nada tem muita coisa ainda para ser varrido debaixo do tapete varreram tudo para baixo do tapete o juiz Sérgio Moro pegou a grande vassoura e está varrendo tudo para fora do tapete e a sujeira é grande aguarde quem viver deverá que a sujeira é muito grande bom vamos acompanhar aqui um trechinho também da presidente Dilma Rousseff coloca no ar quero mais uma vez esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento um verdadeiro golpe contra a democracia meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem essa farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que como presidenta nunca aceitei chantagem brasileiras e brasileiros o golpe não visa apenas a destituir uma presidenta eleita pelo voto direto do povo ao destituir o meu governo querem na verdade impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários de 54 milhões de brasileiros e brasileiras o maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo sem voto um governo que não foi eleito pela manifestação direta da população não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios que o país enfrenta o que mais dói neste momento é injustiça o que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política nossa jovem democracia não merece isso a história deve ser feita pela unidade e pelo movimento do povo em direção a mais direitos a redução das desigualdades a defesa da democracia e a construção da paz a história é feita de luta e sempre vale a pena lutar pela democracia a democracia é o lado certo da história jamais desistirei de lutar muito obrigado rádio mais bom eu tenho que dizer o seguinte presidente Dilma o país vem passando por um desespero total no setor financeiro o país vem passando por um momento em que o povo brasileiro não está mais suportando o fardo é pesado a carga é pesada e o povo brasileiro não aguenta mais alguma coisa tinha que ser feito alguma coisa tinha que ser feito e como a senhora não tinha nada programado para ser feito a senhora não estava conseguindo controlar esta crise financeira essa crise bandida nas finanças brasileiras que estavam acabando com a população aí então a saída não foi outra presidente Dilma a não ser destituí-la do cargo então a senhora não tem porque ficar braba a senhora não tem porque ficar nervosa porque ficar magoada ficar sentida a senhora tem que agora entender que se a senhora não conseguiu fazer alguém vai ter que fazer como a senhora não quis sair por bem a solução não foi outra a não ser tirá-la a senhora do cargo a não ser tirar a senhora do cargo a proposta foi feita presidente Dilma pede o boné e sai para alguém tentar salvar o país e a senhora não quis a senhora quis pelo lado mais difícil a senhora bateu o pé daqui eu não saio daqui ninguém me tira eu sou a presidente Dilma eu mando no Brasil não é assim presidente existem leis existem meios jurídicos políticos infelizmente a senhora teve que enfrentar esses meios não fique magoada não fique triste a senhora não conseguiu arrumar o Brasil muito pelo contrário a senhora destruiu as finanças brasileiras a senhora destruiu o país com esse seu mandato irresponsável famílias e famílias pagando juros e mais juros pagando hoje o que comeu ontem o que vai comer sei lá daqui um mês dois meses e não é justo isso presidente chegou a hora de mudança infelizmente a mudança veio desta forma claro que não é a forma que a senhora queria não é a forma que o povo brasileiro imaginava mas foi a forma encontrada para que o Brasil possa avançar essa é a grande verdade são dezoito com nove agora em Curitiba eu vou para as ruas da cidade deixa eu trazer a notícia informação nesta noite de sexta-feira está conosco na linha o Juliano Goldin alô Juliano boa noite pra você seja bem-vindo muito boa noite Ricardo boa noite ouvintes do plantão da mais agora seis e nove dados da associação brasileira do sono mostram que trinta por cento das mortes ocasionadas em rodovias brasileiras são causadas por motoristas que dormem no volante pensando nisso o Detran faz um alerta sobre os perigos de dirigir cansado e sonolento de acordo com a associação brasileira de medicina de tráfego dormir mal pode reduzir em cinquenta por cento a concentração do condutor no trânsito os motoristas que excedem horas de trabalho são considerados os mais vulneráveis ao sono na direção o alerta é o tema de hoje na campanha do governo do Paraná e do Detran trinta e um dias para mudar o trânsito parte das ações do maio amarelo os governadores Beto Richa do Paraná e Geraldo Alckmin de São Paulo assinaram agora à tarde em Maringá acordo de cooperação para o aprimoramento e o desenvolvimento do setor agropecuário Beto disse que os dois estados têm muitas experiências que podem ser compartilhadas Alckmin citou o Paraná como exemplo de associativismo e cooperativismo e disse que São Paulo quer se fortalecer nesses setores esses foram os destaques para hoje Ricardo as informações para esta esta sexta-feira treze do mês de maio eu volto a participar então na semana que vem com notícias ao vivo de Curitiba aqui na programação a todos um forte abraço e também bom final de semana valeu valeu Juliano Goldinho muito obrigado pelas suas informações ele volta na próxima segunda-feira a partir das cinco e meia da tarde com mais informações no plantão da mais aqui na sua M mil cento e vinte agora são dezoito horas com onze minutinhos dezoito com onze deixa eu falar para você da Fitomai Saúde você já conhece a Fitomai Saúde? ainda não você não teve a oportunidade ainda de ligar para a Fitomai e dar mais atenção para a sua saúde para a sua forma de viver né você ainda não teve a oportunidade de fazer isso porque ninguém te apresentou a Fitomai então meu amigo minha amiga eu estou apresentando para você a Fitomai Saúde a Fitomai é uma empresa séria viu uma empresa idônea uma empresa que está ao seu lado levando até você muito mais saúde e o principal qualidade de vida não adianta você apenas ter saúde você tem que ter acima de tudo qualidade de vida e a Fitomai se preocupa muito com você se preocupa muito com a sua saúde por isso a Fitomai está levando até você os produtos cem por cento naturais extraídos a base de plantas e também de ervas medicinais Fitomai Saúde você já sabe né ela atende você no quarenta zero sete vinte e trinta quarenta zero sete vinte e trinta o telefone da Fitomai Saúde pra você nesta tarde de sexta-feira nesta noite de sexta-feira viu o Ricardo Alexandre eu não tenho como ligar pra Fitomai não eu não tenho crédito tô sem dinheiro pra colocar um crédito no meu celular não tem problema não viu você pode ligar a cobrar na Fitomai Saúde dá um toquezinho dois toquezinhos as meninas da Fitomai já retornam a ligação pra você e aí então você vai poder adquirir você vai poder comprar os produtos cem por cento naturais da Fitomai Saúde o Guaraná Peruano Power o Licomune e também o Ômega Três formam aí o incrível o sensacional trio perfeito da saúde é isso mesmo só nesses produtos você vai ter muito mais saúde e muito mais qualidade de vida então não perca tempo anota o telefone e liga 4007-2030 o novo telefone da Fitomai Saúde pra você 4007-2030 o telefone da Fitomai nesta tarde de sexta-feira nesta noite de sexta-feira pra você que quer comprar aí os produtos cem por cento naturais da Fitomai Saúde tem promoção tem aí uma super oferta esperando por você viu você que quer aproveitar para alcançar aí a promoção deste mês de maio da Fitomai Saúde o mês das mães mês de maio é o mês não é o mês das mães é o mês das noivas é o mês das noivas o dia das mães já passou o dia das mães já passou é o mês das noivas você que quer aproveitar pra dar um presente pra quem você ama você pode aproveitar e comprar aí os produtos da Fitomai de repente a pessoa que você ama ela tá com problemas aí de inchaços frequentes das pernas dores artrite artrose osteoporose má circulação sanguínea cansaço físico e mental então você pode dar um presente pra essa pessoa viu faça como fez a Eunice Duca a Eunice Duca é moradora aqui em nossa capital viu ela sofria com diabetes com dores e cansaço pelo corpo mas o Guaraná Peruano Palmer e o Licomune mudaram a vida dela quer ver só ouça o que ela disse ao Ricardo Chab coloca no ar olha eu tava com começo de diabetes e daí comecei a tomar o Licomune daí junto veio o Guaraná sim e olha foi muito bom pra mim viu a senhora tava com começo de diabetes é isso? isso a glicemia tava elevada? tava 146 né e daí eu tomando o Licomune e o Guaraná foi pra 96 quer dizer que a senhora normalizou então a glicemia da senhora com o Guaraná e com o Licomune é isso? isso mesmo e a senhora sente melhor não? a senhora sente que a qualidade de vida da senhora que a senhora tá mais disposta tá com mais energia não? não tô igual uma menina remoçou remocei tá vendo só meu amigo? tá vendo só minha amiga? remoçou agora ela tá se sentindo uma verdadeira menina tá vendo só? mas os problemas eram grandes né? ela tinha muitos problemas de saúde mas graças a Deus ela criou coragem ela pegou o telefone e ligou para a Fito Mais Saúde no 4007 2030 quer ver só? tem uma super promoção esperando você nesta noite de sexta-feira você vai ficar de fora da promoção? não vai não? então anota aí o telefone 4007 2030 ô Luana me diz uma coisa qual é a promoção que nós temos para esta noite de terça-feira para os ouvintes aqui do Plantão da Mais boa noite Luana muito boa noite Ricardo Alexandre muito boa noite a todos os ouvintes do Plantão da Mais tem promoção incrível hoje para você que quer voltar aí na sua juventude hoje na compra de quatro frascos você vai ganhar dois totalmente gratuitos vai ganhar produto da nossa linha internacional de beleza e ainda leva para casa uma necessaire exclusiva aqui da Fito Mais então não perde tempo e liga no 4007 2030 porque temos as melhores formas de pagamento dá para parcelar no cartão e até seis vezes não tem juros nenhum na parcela fica apenas 36 reais para levar todos esses produtos e a entrega ainda é gratuita opa que maravilha entrega é entrega gratuita para você em qualquer lugar que você esteja não interessa onde você está a Fito Mais manda os produtos 100% naturais até você para que você possa começar um tratamento aí na sua saúde então não perca tempo pega o telefone liga agora 384-8400 e o 4007-2030 os telefones da Fito Mais Saúde dá para parcelar o cartãozinho e não tem nada de juros para entregar não né Luana é isso mesmo não tem nenhum juros aí na parcela não tem nenhuma taxa de entrega também então não tem desculpa para não aproveitar liga no 4007-2030 e comece agora a cuidar da sua saúde 4007-2030 quem é esperto usa os produtos da Fito Mais Saúde então seja você esperto seja você esperta e não perca tempo pegue o telefone e ligue agora qual é o telefone Luana 4007-2030 4007-2030 maravilhoso se a Luana falou tá falado eu assino embaixo sem medo de ser feliz 4007-2030 o telefone da Fito Mais Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre agora em Curitiba são 18 horas com 18 minutinhos 18 e 18 estou agora na capital paranaense eu vou para o intervalinho comercial e já já na sequência eu quero falar com o doutor Adroaldo Cunem viu doutor Adroaldo Cunem que é advogado ele que é advogado especialista em defesa do consumidor por que é que eu quero eu quero falar com o doutor Adroaldo Cunem porque eu quero mais uma vez voltar aqui no assunto da cremação hoje eu recebi uma ligação da dona Palmeira a dona Palmeira é moradora lá em Colombo na região metropolitana e a dona Palmeira me disse o seguinte ô Ricardo eu passei por essa situação eu fui velar o meu ente querido e no momento em que o corpo seria levado para a cremação eu estava desesperada e eu queria ficar ao lado eu queria ver até o final eu queria prestar as minhas homenagens até o último instante mas o pessoal da funerária do jeitinho que você falou Ricardo Alexandre me convenceram de que eu não ia poder ver a cremação e eu fiquei lá pensando depois comigo ouvindo você falando no rádio será que eu paguei uma fortuna e os caras vão reaproveitar o caixão para um outro corpo para uma outra pessoa morta será que eu paguei uma fortuna e os caras vão me sacanear essa é a pergunta da dona Palmeira dona Palmeira eu vou ligar agora para o doutor Adroaldo Cunem enquanto eu falo com ele fora do ar eu vou para o intervalinho comercial e já já na sequência nós vamos falar mais a respeito deste assunto porque você que tem aí um plano para a cremação se você deseja tirar essa dúvida se você quer ver se você está sendo enganado ou não porque veja bem se você paga pelo caixão você está o que comprando o caixão concorda correto comigo concorda comigo você está comprando o caixão então o caixão está aqui junto lá para o fogo o caixão é teu e você não vai querer levar um caixão para casa também mas a funerária também não tem o direito de reaproveitar o teu caixão vendendo para outra pessoa pelo mesmo absurdo de preço ganhando dinheiro das tuas costas então é um assunto muito interessante é uma questão muito interessante e muito importante e o doutor Adroaldo Cunha quero ver se eu consigo contato com ele depois do intervalinho eu volto nesse assunto pode rodar 18 com 21 agora em Curitiba 18 horas com 21 minutinhos a temperatura de momento de acordo com o CIMEPAR 14 graus com 7 décimos Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da uma da manhã onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes reflete a palavra de Deus tira dúvidas sobre assuntos da fé além de pedir a música que mais gosta no programa Igreja no Rádio ouvimos você rezamos com você e por você programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Atenção para este importante recado você está precisando comprar malhas, tecidos e retários com qualidade e o menor preço do mercado então não perca tempo procurando por aí vá direto a MR Comércio de Retalhos três endereços em Curitiba para melhor atendê-lo Rua Blazorning número 1621 e Rua Carlos de Laete número 5814 no sítio cercado Rua Agudos do Sul número 52 e Nova Loja em Fazenda Rio Grande Rua Cedro 299 no Jardim Eucaliptos MR Comércio de Retalhos qualidade com o menor preço do mercado o telefone 3627 3973 você conhece a Frog ela é a maior e a mais famosa loja de confecções de São José dos Pinhais a marca Frog oferece uma série de diferenciais como corte e modelagem especiais tecidos únicos aviamento de primeira linha e um apurado nível de detalhes venha conhecer a loja na Rua Bisconde do Rio Branco mil seiscentos e um fone 3384 4430 Frog a verdadeira marca do sapinho o Paraná não para o Paraná é agora a quarta maior economia do Brasil e também o segundo estado mais competitivo do país o governo do Paraná criou as condições para isso incentiva a abertura de novas empresas para gerar empregos apoia o agronegócio investe na infraestrutura e em programas sociais com este trabalho e a força dos paranaenses o Paraná não para e cresce na contramão da crise o governo do Paraná Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Informação Bantão da Mais Opinião Flantão da Mais Flantão da Mais na apresentação de Ricardo Alexandre Ricardo Alexandre mais mais olha agora em Curitiba são dezoito horas com vinte e cinco minutinhos dezoito com vinte e cinco na capital do estado do Paraná nós estamos tentando aqui um contato com o doutor Adroaldo parece que ele ia estar numa uma audiência agora no final da tarde né vamos ver se a gente consegue falar com o doutor Adroaldo Cunem ele que é advogado especialista em defesa do consumidor viu inclusive você que tem dúvidas com relação ao direito do consumidor né você que é consumidor você que é consumidora está se sentindo enganado está se sentindo lesado pode entrar em contato conosco aqui na sua Rádio Mais que nós vamos passar pra você o telefone do doutor Adroaldo Cunem viu é um advogado sensacional acompanha aqui o nosso trabalho nós acompanhamos também o trabalho dele né o doutor Adroaldo já resolveu problemas aí gente de centenas e centenas de pessoas que estavam passando aí por problemas de direito de consumidor né então é um advogado de confiança entende é professor na matéria sabe o que fala então eu quero perguntar pro doutor Adroaldo se de repente não configura como crime isso ou de repente os caras estão agindo de má fé até para com o consumidor porque veja bem a questão aqui o x da questão é o seguinte você tem um ente querido teu ente querido faleceu o teu plano é cremar aquela pessoa o teu plano é fazer a cremação né você não quer sepultar você não quer enterrar você quer fazer a cremação mas aí vem uma questão importante você comprou o caixão e a gente sabe que as funerárias elas não cobram barato por esse serviço não de forma alguma deveria ser algo assim um projeto de governo alguma coisa nesse sentido que deveria ser inclusive subsidiado pelo governo quando morre alguém governo que deveria pagar isso aí mas não você cidadão você trabalhador você trabalhadora é que tem que pagar a conta e nessa de pagar a conta meu amigo as funerárias cobram de você aquilo que elas bem entendem né elas cobram de você o que elas querem e na maioria das vezes verdadeiras fortunas essa que é a verdade verdadeiras fortunas mexem no seu bolso no momento mais difícil da sua vida no momento que você está ali esgualepado no momento que você está frágil no momento que você está abandonado mesmo ali de todos os lados porque você perdeu gente você perdeu o ente querido você se sente sem chão você se sente não é que você está abandonado porque não tem ninguém no teu lado está todo mundo do teu lado consolando mas você está abandonado de forças né você não tem forças para lutar naquele momento você não tem forças para tomar decisões naquele momento e aí que de repente se aproveitam da tua fragilidade né e acabam aí está tocando telefone e acabam aí é é é né é então onde está tocando esse trem aí veja aí uma dessas é alguém aí que de repente me ajude pelo amor de Deus veja aí pelo amor de Deus veja aí não deixa o telefone né então é o seguinte de repente o doutor Adroaldo Cune pode dizer para a gente o que é que a gente pode fazer o que é que o cidadão pode fazer se de repente ele se sentir lesado se de repente ele se sentir ali prejudicado porque eu eu sinceramente eu não estou aqui falando mal de funerária longe de mim não estou falando mal de nenhuma funerária muito pelo contrário eu tenho amigos que trabalham em funerária eu tenho amigos que são proprietários de funerária então jamais eu vou falar mal das funerárias jamais mas essa dúvida como cidadão como apresentador de rádio de televisão como homem de imprensa eu confesso para vocês que eu tenho essa dúvida eu tenho até porque meu nego a minha família inteira tem um plano e esse plano é justamente para que para a cremação e eu não pago barato por mês não nego não é baratinho não nós pagamos uma quantia considerável todos os meses todos os meses nós pagamos uma quantia considerável então eu tenho essa dúvida não só como homem de imprensa mas como cidadão também o que que é feito com o caixão que nós pagamos uma fortuna esse caixão ele é cremado junto com o corpo é destruído pelas chamas ou ele é reaproveitado pelas funerárias e aí é que está a questão se é reaproveitado me perdoe mas cobrando o valor que vocês cobram por um caixão eu vejo isso como crime eu vejo isso como golpe eu vejo isso como uma forma de lesar o consumidor então é isso que nós estamos aqui questionando e você coloca uma coisa na sua cabeça eu acredito que não tenha lei pra isso eu acredito que não tenha lei pra isso eu posso de repente estar falando besteira posso estar errado pode até ser que eu esteja errado mas eu acho que não tem uma lei que proíba você de ver de presenciar a cremação do seu ente querido eu acredito que não tenha uma lei se não tem uma lei sobre isso eles não podem colocar em contrato quando você assina lá o contrato da cremação eles não podem colocar lá no contrato não é dado o direito da pessoa acompanhar a cremação eles não podem colocar se não é uma lei se a lei não assegura isso então eles não podem determinar dessa forma então você que por exemplo você está me ouvindo aqui você está aí de repente está no velório foi para dentro do carro para dar uma descansada resolveu ligar o rádio no carro o Ricardo Alexandre está falando nesse momento você está passando agora nesse momento você está passando por uma situação assim você perdeu um ente querido e ele vai para a cremação será que o caixão que você pagou uma fortuna ele vai ser queimado junto ou você pagou uma fortuna por alguns momentos por algumas horas de uso do caixão você está entendendo onde eu quero chegar não então você que vai ter o seu ente querido cremado você pode exigir eu quero ver a cremação não é mas deixa pra lá quero ver a cremação eu quero ver eu quero ver como é que vocês vão fazer isso aí eu não arredo o pé enquanto não vê ué você pagou cara você tem o direito de ver o que é que vai acontecer com aquilo ali ô peraí irmão peraí só um minutinho só um minuto eu comprei eu paguei e eu não vou ter certeza do que é que vai acontecer com o bem com o produto que eu comprei que eu paguei você está brincando comigo né hã tem você está brincando comigo então vamos ver se a gente continua aí ô Marcelo no contato com o doutor Adroaldo quero ver se eu consigo falar hoje com o doutor Adroaldo ontem eu não consegui falar com ele eu não peguei o telefone dele ontem também não o avisei ontem que eu ia chamá-lo no ar aqui pra ele comentar com a gente esse assunto mas hoje eu peguei o telefone do doutor Adroaldo que é advogado especialista em defesa do consumidor e eu quero perguntar pro doutor Adroaldo é crime não é crime se o caixão for ou não cremado eu quero saber como é que funciona eu quero entender como diz o meu amigo Chico Valdobiro eu quero entender neguinho opa o que é que eles fazem com o caixão hein será que eles jogam o caixão lá no fogo pra queimar junto se joga lá como é que faz como é que vai separar a cinza como é que eles vão saber de repente você tá levando as cinzas do falecido pra jogar no mar tá levando um monte de cinza de madeira pra jogar no mar é não é verdade responda pra mim não é verdade pega um caixão com o corpo dentro e mete lá no fogo pra queimar a madeira vai ter que virar cinza os panos que tem dentro ali vão virar cinza a roupa vai virar cinza o corpo vai virar cinza então você tá levando uma mistura de cinza ali pra jogar é interessante você entrar nesse assunto aí e eles não esclarecem isso pra gente eles não esclarecem isso pra gente eu falo de carteirinha porque eu adquiri um plano um plano funeral tá todo mundo incluso eu, minha mulher meus filhos minha mãe meus irmãos minha sogra meus cunhados meu sogro todo mundo incluso ali nesse plano e no dia lá eu me recordo bem fui eu que fechei o negócio eles não contaram pra mim como é que funciona a cremação então é curioso né de repente você tá pagando uma fortuna aí por algumas horas de uso num caixão e não sabe né deixa eu mandar um beijo um abraço aqui no coração na alma do meu amigo Silvio do Lavacar Vitória que fica ali no Jardim Eucaliptos no município de Colombo todos os dias ele está ligado aí junto com o pessoal do Lavacar Vitória no Ricardo Alexandre Jabuticaba viu Celinha está na Espanha e o neto João e a filha Denise também acompanhando o programa Plantão da Mais o programa do Ricardo Alexandre o Jabuticaba Alô Celinha beijo e abraço pra você obrigado pela audiência através da internet aí na Espanha viu muito obrigado pelo carinho viu a Cristina de Colombo ela acha que isso não deveria ser cobrado ela acha que o caixão não deveria ser cobrado apenas a cremação é a opinião da nossa Cristina lá do município de Colombo um beijo e um abraço no coração muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência viu o que você acha você pode ligar pra cá inclusive e participar conosco do nosso programa 3058 1120 é o nosso telefone 4007 2663 o nosso telefone também pra você entrar no ar e participar conosco 9283 1120 é pra você mandar sua mensagem de texto seu whatsapp o seu torpedinho pra cá 9283 1120 e o telefone é o 3058 1120 eu quero a sua participação eu vou divulgando aí a sua participação ao longo do nosso programa agora são 18 horas com 36 minutinhos 18 com 36 na capital do estado do Paraná deixa eu falar pra você aqui deixa eu trazer pra você a informação direto de Londrina no norte do estado do Paraná oito policiais militares foram presos comandado de prisão comandado de busca e apreensão por terem participado da morte de 17 pessoas e ferimentos graves em outras 20 pessoas na cidade de Londrina na madrugada do dia 30 de janeiro olha só além dos oito policiais militares presos outros seis foram conduzidos coercitivamente quando são levados para prestar depoimento em delegacia a operação aconteceu na manhã de hoje sexta-feira também foi cumprido um mandado de prisão contra um homem envolvido nos crimes ele não tem ligação nenhuma com a polícia ele seria a pessoa que estaria guardando armas e fornecendo inclusive munições para que os policiais agissem de forma truculenta violenta e também assassina dois dos nove policiais presos foram indiciados por porte de munição ilegal pagaram fiança e foram liberados os envolvidos serão indiciados por homicídio qualificado e também por fraude processual só pra você entender o caso deixa eu trazer pra você aqui só pra você entender o caso no dia trinta de janeiro último no dia vinte e nove aliás mataram um policial militar vinte e nove pra trinta já era madrugada madrugada do dia trinta mataram um policial militar na cidade de Londrina aí um grupo de policiais militares de acordo com denúncias teriam se juntar e resolveram então vingar a morte daquele policial militar e o pânico se alastrou por Londrina foi um mata mata um atira atira um fere fere daqui dali de lá casas foram invadidas jovens foram assassinados inclusive um dos jovens chegou a falar com a mãe dele pelo telefone minutos antes de ser executado ele estava na casa de um amigo ele e mais dois amigos estavam na casa de um outro amigo quando a residência foi invadida e homens encapuzados passaram a efetuar disparo de arma de fogo só pra você ter uma ideia da violência algumas imagens foram gravadas no celular dos atiradores e eles publicaram na internet publicaram através do sistema do aplicativo whatsapp o ministério público o ministério público a polícia civil está convicta de que policiais militares teriam participado dessas ações criminosas por isso da operação por isso da prisão de oito policiais militares um cidadão comum que fornecia armamento e outros que foram conduzidos coercitivamente de acordo com o secretário de estado de segurança pública de acordo com o doutor Wagner Besquita que é o secretário de estado da segurança pública todas as providências cabíveis serão tomadas para apuração dos fatos se realmente os policiais militares estão envolvidos numa conduta ilícita estes pagarão inclusive com a perca dos seus cargos das suas funções do seu trabalho de policial vamos aguardar para ver o que é que a justiça vai decidir nesse caso agora é um absurdo para vingar a morte de um policial sair matando 19 pessoas foram assassinadas outras 20 ficaram feridas em uma noite de terror na cidade de Londrina e o pior gente se fossem apenas bandidos que tivessem morrido eu seria a primeira pessoa a estar apoiando esses policiais se fossem só bandidos assassinados mortos ali eu seria o primeiro a apoiar os policiais não tenho medo não tenho nem um pouco de receio de dizer o que estou dizendo agora matar inocente porque inocentes também morreram lá em Londrina esse jovem por exemplo que ligou para a mãe dele momentos antes de ser assassinado ele não tinha passagens pela polícia ele não tinha envolvimento com o mundo do crime ele morreu porque estava no lugar errado na hora errada e de repente até do lado de pessoas erradas mas ele era inocente então eu não posso admitir não posso apoiar uma atrocidade como essa se realmente veja bem o que está saindo da minha boca se realmente os policiais militares estão envolvidos nesta chacina nesta carnificina produzida na madrugada do dia 30 de janeiro último em Londrina eles têm que ser severamente punidos não só com a perca dos cargos não só com a perca da função do direito de trabalhar como policial mas também com a prisão porque são bandidos e não são policiais são dezoito horas com quarenta e dois minutinhos agora em Curitiba dezoito com quarenta e dois eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho mas antes do intervalo comercial quero falar para você mais uma vez que a Fitomai Saúde ela é uma empresa séria uma empresa idônea e que tem a sua disposição o trio perfeito da saúde o que é o trio perfeito da saúde hein Ricardo o trio perfeito da saúde é uma mistura do Guaraná Peruano Power ação desses três produtos eles são totalmente naturais não tem contra indicação toda a família pode fazer o uso o menino a menina o papai a mamãe o vovô a vovó todos podem fazer o uso dos produtos cem por cento naturais da Fitomai Saúde a Fitomai ela colocou esses produtos à sua disposição para que você tenha muito mais qualidade de vida e tenha muito mais longevidade de vida é isso mesmo quem faz o uso do Guaraná Peruano Power vive muito mais é verdade isso é inclusive comprovado porque o Guaraná ele te dá energia ele faz uma limpeza no seu organismo você que sofre com artrite artrose osteoporose má circulação sanguínea diabetes colesterol pressão alta cansaço físico e mental impotência sexual você que está aí esgoalepado não tem energia para nada experimente faça o uso constante do Guaraná Peruano Power o Licomune e também o Ômega 3 eu quero que você faça como fez por exemplo a dona Roderacy Brandino Silva a dona Roderacy Brandino Silva é moradora em Piracuara o esposo dela o seu Miguel tinha diabetes ela tinha dores nas pernas braços insônia e até artrose estava atacada é depois que ela conheceu o Guaraná Peruano Power e o Licomune exclusividade da Fitomais a saúde dela melhorou e muito quer ver só ouça o que ela disse ao Ricardo Chave coloca no ar eu só tomo Guaraná já meu marido toma o remédio de diabetes é Licomune ah ele toma o Licomune também isso como é o nome do teu marido Miguel e como é que está o senhor Miguel com a diabetes dele por favor é está bem já ele não estava muito consumido mais estava tomando um monte parou quer dizer que ele controlou o diabetes dele com o Licomune controlou que beleza né que bom né e a senhora dona Roderacy a senhora está tomando o Guaraná Peruano Power há quanto tempo já tem dois meses que eu estou tomando melhorou bem as dores que eu tinha nas pernas nos braços insônia eu estou passando insônia eu estou melhor posso fazer meu serviço tranquilamente eu não estava podendo fazer quase nada quer dizer que você tinha insônia insônia e eu tenho a etrógena e melhorou bastante as dores melhorou bastante tanto é que a pele a memória melhorou bastante se recomenda para quem está nos ouvindo recomendo sim para quem tem dor tem cansaço físico é bom tomar está vendo só meu amigo está vendo só minha amiga é bom tomar os produtos porque realmente eles vão fazer muito bem para você e para o seu organismo então não perca tempo pega o telefone liga agora trinta oito quatro oito quatro zero zero é o telefone da Fito Mais Saúde tem promoção para você nesta noite de sexta-feira tem ou não tem Luana? tem uma promoção incrível aqui na Fito Mais para você na compra de quatro frascos vai dois totalmente gratuitos vai produto da linha beleza e ainda vai necessário para a sua casa compra quatro leva oito produtos de presente aqui da Fito Mais se leva kit vitalité vai levar doze produtos para casa pagando um precinho lá embaixo porque dá para parcelar no cartão e até seis vezes seis juros dá para pagar no dinheiro no cheque só ligar aqui na Fito Mais no quarenta zero sete vinte e trinta porque até a entrega é gratuita essa promoção é incrível é incrível promoção compre quatro e leve em dobro da Fito Mais Saúde agora dá para parcelar no cartãozinho de crédito a entrega é inteiramente grátis você não vai pagar nada mais por isso vai receber aí na tranquilidade do seu lar na tranquilidade da sua casa do seu local de trabalho onde quer que você se encontre então não perca tempo pegue o telefone e ligue agora para Fito Mais e o telefone Luana é o quarenta zero sete vinte e trinta quarenta zero sete vinte e trinta quarenta zero sete vinte e trinta o telefone da Fito Mais Saúde para você se a Luana falou eu assino embaixo e está falado mais saúde e qualidade de vida é com a Fito Mais Plantão da Mais Plantão da Mais com Ricardo Alexandre Bom, eu estou super atrasado aqui eu estou super atrasado a temperatura de momento em nossa capital paranaense de acordo com o CIMEPAR a temperatura de momento está na casa aí dos quatorze graus e meio viu vou pro giro intervalo comercial e eu volto já já na sequência não sai daí não Rádio Mais aqui é bom demais Havan tudo num só lugar informa a hora certa opa acerte o seu relogio com a loja de departamentos que mais vende barato a Havan dezoito com quarenta e sete boa noite aproveite a semana de organização e limpeza Havan tudo que você precisa em utensílios domésticos por preços muito baixos kit mop limpa fácil de cento e vinte e nove e noventa por apenas noventa e nove e noventa e nove isso mesmo aquele que você vê na TV que limpa, torce e seca com maior rapidez e praticidade por noventa e nove e noventa e nove tábua de passar roupas de cinquenta e nove e noventa por trinta e nove e noventa e nove ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques Havan é tudo de bom deu problema na sua moto leve na Tenente Motos todo o serviço de mecânica e de manutenção de motos multimarcas peças, acessórios reparação de motores e socorro de leva e trás mecânicos qualificados prestando serviço com garantia Tenente Motos na Rua Tenente de Jauma Dutra cento e cinquenta e cinco Fone trinta, trinta e cinco cinquenta e nove e zero zero em São José dos Pinhais O Governo Federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura ou complementação pedagógica para professores de educação básica de todo o Brasil Serão cento e cinco mil novas vagas nas melhores instituições federais permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam Professor As inscrições foram prorrogadas até vinte de maio Não perca tempo Acesse o mec.gov.br Inscreva-se Ministério da Educação Governo Federal Carcel Onde você encontra todos os equipamentos estilo para uso diário no campo e na roça É também a casa da Búfalo Motodobas e motocultivadores Portadores de grama trape trituradores e muito mais Carcel Onde você encontra as marcas mais renomadas do mercado para facilitar o seu dia a dia Carcel A Casa da Estil e muito mais 3282 1733 Valorize seu dinheiro Compre no Maluseli Piso Cerâmico Itagrez Pop A partir de oito e vinte e um metro Pia aço de cento e quarenta e três e cinquenta por cento e vinte e nove reais Porta em alumínio completa Oitenta por dois e dez De quinhentos e trinta e cinco por quatrocentos e oitenta e dois reais Toda linha de pisos azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros Aceitamos também cartão Construcard Móveis Card e BNDES Maluseli Rua Barão do Cerro Azul mil cento e setenta e oito Centro de São José dos Pinhais Estacionamento grátis Fone três três oito dois vinte e dois quarenta e quatro Loja também em Paranaguá Escritório Contábil Lincoln Ribeiro Abertura e encerramento de empresas Alteração contratual Apuração de dívidas e certidões negativas Legalização de empresas Assessoria pessoal, fiscal e contábil Ligue agora Escritório Contábil Lincoln Ribeiro Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco Rua Colombo mil setecentos e oitenta e cinco No centro de São José dos Pinhais Três dois oito três cinquenta e dois setenta e cinco Morador no bairro do Novo Mundo Wilson Gonçalves Encontrou no trio perfeito da saúde Exclusividade da Fito Mais O Guaraná Peruano Power O Licomune Ômega Três O que precisava para levar vida saudável E controlar o seu diabetes Ouça você Diminuiu o diabetes O colesterol Ou essa coisarada toda aí que chegava e pesava para a gente Que legal Quer dizer que o senhor controlou o seu diabetes então A sua glicemia com o Guaraná, o Licomune e o Ômega Três É isso? Isso, correto Isso foi tudo embora Ouviu só? Você está esperando o que? Para colocar energia, qualidade de vida e saúde Ligue agora para a Fito Mais Trinta oito quatro oito quatro zero zero Anota aí Trinta oito quatro oito quatro zero zero Olha são dezoito horas com cinquenta e dois minutinhos Dezoito com cinquenta e dois Enquanto nós estamos fazendo aqui o programa Plantão da Mais Neste exato momento na rua Geraldo Felisberto da Silva Jardim Libanópolis Aqui em borda do campo São José dos Pinhais A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Instituto Criminalístico e também o IML Dão atendimento ao local de morte É aqui em borda do campo próximo do pedágio Na rua Geraldo Felisberto da Silva Jardim Libanópolis A informação é de que uma pessoa acabou de ser assassinado Motoqueiros passaram e mataram o rapaz a tiros agora Em São José dos Pinhais em borda do campo Que violência hein gente, que barbaridade Deus o livre Polícia Militar, Polícia Civil, Criminalístico e IML Já estão no local atendendo a mais este local de morte Deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração da minha querida Silvana Ela que é ouvinte aqui de São José dos Pinhais Disse que está enojada com a política Está enojada com tudo isso Rasgou o título de eleitor dela Porque ela tem nojo da política brasileira Silvana, o que eu vou dizer pra você meu amor? O que é que eu vou dizer pra você? Quando você disse aqui Tiraram Tiraram a Dilma Apontada por ladruagem, corrupção e tudo mais Mas colocaram outro ladrão no lugar Eu vou dizer pra você que você está errada Não posso Aí você questiona Com relação aos ministros Que saíram E que estão apontados na Lava Jato É o Moro quem vai investigar agora Porque eles perderam o foro privilegiado Em contrapartida, você questiona Tiraram alguns e colocaram outros Que também foram apontados pela Lava Jato E você tem razão, Silvana Se, veja bem O governo já começou Com falcatrua Com safadeza Com pilantragem O governo do Temer já começou errado Porque ele nomeou Para ministros Pessoas que estão envolvidas na Lava Jato Se fosse sério Não teria nomeado Então quer dizer Você, claro que você tem toda a razão, Silvana Você tem toda a razão De estar indignada Eu também estou E pode ter certeza Que a maioria da nação brasileira Também está indignada com a situação Mas fazer o que? Nós não temos poder O poder que nós temos É no voto O poder que nós temos É na época da eleição É ir lá e votar corretamente Aí é que está o problema Votar corretamente Mas votar em quem? Né? Votar em quem? Intervalo comercial E eu volto já já Atenção você que gosta de consumir cogumelos Eloy City Distribuição de cogumelos frescos Atende no atacado e varejo Com cogumelos de todas as variedades Como o top de consumo Nos restaurantes e culinária japonesa O famoso cogumelo shiitake Ligue para a central de atendimento E televendas Fone Quarenta e um trinta oitenta e quatro Quarenta e seis quarenta e um Quarenta e um trinta oitenta e quatro Quarenta e seis quarenta e um Que a sua encomenda será entregue No seu endereço A Rádio Mais dá dica Para economizar na hora de suas compras Fique ligado nas ofertas Compre forte Dengue mata Esteja preparado para combater O mosquito transmissor da dengue Todo cuidado é pouco Em época de muita chuva É necessário ficar atento Aos possíveis focos do mosquito Remova de seu quintal Todo tipo de objeto Que possa acumular água Tampe as caixas d'águas E limpe os recipientes diariamente Mantendo a limpeza em dia Todos saem ganhando Combater a dengue É um compromisso de todos Uma campanha da Rádio Mais O Paraná não para O Paraná é agora A quarta maior economia do Brasil E também o segundo estado Mais competitivo do país O governo do Paraná Criou as condições para isso Incentiva a abertura de novas empresas Para gerar empregos Apoia o agronegócio Investe na infraestrutura E em programas sociais Com este trabalho E a força dos paranaenses O Paraná não para E cresce na contramão da crise Governo do Paraná Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Ricardo Alexandre Olha quando são Dezoito horas com cinquenta e sete Minutinhos agora em Curitiba Dezoito com cinquenta e sete Na capital do estado do Paraná Dezoito com cinquenta e sete Em Curitiba E a Silvana Inclusive Rapaz Me mandou uma foto Aqui ó Do título de eleitor Dela Rasgado Cara Olha aqui Um pedacinho Cadê aqui Pera aí Cadê aqui Silvana Ribeiro Dos Silveira Ribeiro Deu pra entender aqui né Silvana Ribeiro Olha aqui ó Pra provar que é o título de eleitor dela E aí ela acrescenta aqui ó Tô enojada Tô com muito nojo Eu sinto nojo Vergonha de ser brasileira Meu Deus do céu Silvana Beijo e abraço no teu coração Senhor minha lindona Obrigado pelo carinho viu Obrigado pela audiência Obrigado por você estar comigo viu Obrigado de coração Não é só você que tá se sentindo assim não Pode ter certeza Que o povo brasileiro De uma forma geral Se sente assim Meu amigo cabeça E o filho dele O Gabrielzinho Estão ouvindo o programa Lá em Pinhais Na região metropolitana Alô cabeça Grande Paulo Proprietário da Líder Meu irmão de fé Meu irmão camarada O cabeça Que anda muito pão duro Hein cabeça Tem que abrir a mão Hoje eu ia aí pra você pagar o almoço Não fui Segunda-feira Torrente que nem pão quente Na tua loja Pra você pagar o almoço pra mim Tá bom cabeça Beijo e abraço no coração Saúde pra família aí maravilhosa No município de Pinhais Dezoito com cinquenta e nove Eu não tenho tempo pra mais nada Tô indo embora Encerrando aqui mais uma edição Do Plantão da Mais Mas eu volto Amanhã às oito horas da manhã Eu apresento O Você na Mais Edição especial de sábado E conto com a sua audiência Assim como nós tornamos Este programa O Plantão da Mais Primeiro lugar em audiência Eu quero que você me ajude A tornar também O Você na Mais Edição de sábado Primeiro lugar em audiência Tenham todos uma ótima noite De sexta-feira treze Fiquem com Deus E até amanhã se Deus quiser Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON